Ah, cara. Moral, velho. Pô, eu juro que eu não trollei, mano. Eu joguei foco. Eu sei, velho. O de Lucy também eu tava tentando jogar isso aqui. Não tinha como, velho. Não, mas não é isso aí, velho. Bonitão da titia. Vou recordar o nome inadequado. Eu achei. Mano, você me fez cuspir água no monitor. Caralho. Chora pro badão, viado. Que cabeçalho esse maluco tomou, meu irmão. What? Caralho, moleque. Que altplay? Nervoso. É quem tá vindo. Não, não. Eu tô muito low, viado. Vai, ela vai me matar. O cara é o Jesus Cristo da Catarina, tu viu? É o D... Caralho, moleque. Cara da cadeira, hein, Leandro? Cara, vamos esquecer isso que aconteceu, por favor, cara. Eu tô com muita vergonha. Caralho, moleque. Não, mas não foi culpa nossa, tá ligado? Pô, fazer o quê? O cara é retardar. Suave, suave. Nossa, velho. Os caras... Que porra é essa? Virou RPG, mano? Os caras invocaram a porra toda pro bot? É, eu acho que não tem como segurar isso aí, não. Não, e a torre, não. Pô, mano. Se fosse um pouquinho mais cedo. Mano, soltaram um dragão e um... Sim! Caralho. O que porra é essa, maluco? Puta que pariu, mano. É o Zoológico que tá aqui, maluco. Tá morrendo muita gente no Zap e eles não baram. É uma catch, né? Não, não foi não baram, Jason. Eu não sei se eu ganho isso aqui. Meu Deus do céu. Amanhã eu morri, meu rio. Eu acho que tá aqui. Não, não, não. Eu tô dando pau, né? Eu não sei se eu ganho isso aqui, mas eu não sei se eu ganho isso aqui, mas eu não sei se eu ganho isso aqui. Coloca, 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 vai e deixa eu ir. Olha o cara! Ah, mano, olha o que você fez, velho! Fui eu que bati? Isso aqui, tá? Ah, não! Nossa, cara, como eu quero te dar um abraço, cara. Mano, eu quero te abraçar muito, 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 muito amigo, cara. Eu quero te dar um abraço muito de amizade, velho. Sério mesmo. Nossa, escrevi errado, mano. Putz, escrevi errado, clã. Nossa. Errou! 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 Graças a Deus morreu, velho. Caralho, que porra é essa? Errou! O que é isso aqui? Aí, voa, parceiro! Errou! Matei. Aí! Leco Gameplay, boys! Porra, hoje é dia de comemorar, caralho! Sorria, porra! Nossa, nossa, nossa. Que luta, velho. Pô, eu pego o Mozar, vem, vem, vem. Ih, viado, errei. Relaxa, relaxa. Mozar é morto. Levanta aí, senhor. Mas você não morreu, senhor. Não, agora sorriu. Fala baixo, confia em mim. Fala baixo, confia em mim. Fala baixo, confia em mim, meu irmão. Ele tem cronômetro? É! Que pena que morto não dá pra usar cronômetro, né, meu parceiro? Uh! Hi! Leco Gameplay, boys! Caralho, maluco! Isso aqui que é escopeta, viado. Fala baixo. Clã, eu amo vocês. Vocês confirmem, dita o número do pico. Eu, irmão, eu tô nervoso. Para, recal! Por favor! Eu, clã, vocês confirmem. Eu amo vocês, clã. Essa é por vocês! This is Sporka! Caralho! Jogo muito! Tchau! Tchau!